Música Mais um momento especial aqui na Colina do Corcovado, no nosso Santuário Cristo Redentor. Cristo Redentor, Bordô, em homenagem à Biblioteca Nacional e mais uma celebração do seu aniversário. A integração, cultura, tudo isso em vista do bem comum, estabelecendo mais e mais valores para que cresça o povo brasileiro, para que cresça o nosso conhecimento e ao mesmo tempo o nosso amor. Esse é o nosso Redentor, que abre seus braços para mais uma parceria de grande importância.